Música 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 Na choa asha puna gato ita Nukuru ama taguma kutotikyo nao Lututututuraga Nutele kine kiamote Kumakore mori mori amoru akora Lutututuraga Na choa asha puna gato ita Nukuru ama taguma kutotikyo nao Niotue dede na mwawaroshone wama Niotue siragia na tideronguane wakore Ebenezer, Ebenezeri Kinyanagia maha unecha hobo tutaithakia Ebenezer, Ebenezeri Kinyanagia maha unecha hobo tutaithakia Nigo, kinyanagia maha neCHataka Benenezeri Música